E aí, gente! Beleza? Gabriel de Aledroide aqui. Fazer o vídeo aqui, o pano char do sorteio. Continuando, né? E uma dúvida que muitos me perguntam lá no grupo da guild. Como que faz pra conseguir... Deixa eu ver se já é o meu companheiro. Tá quase. Tá quase pode, bichinho. Quando você vai upar o seu pet, né? Tá, você dá comida, tudo, tá? Belezinha. Aí depois ele chega, acaba de dar comida. Aí você tem que upar ele, né? Passar de um leva pro outro. Você precisa de uns itens pra passar. É um negócio de bronze, né? Pra você tiver um de bronze. Onde que compra? Beleza. Onde é que você vai comprar esse negócio? Ó. Por aqui tem uma vendedora. Tem. Tem, tem, tem. Tem, 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 tem. Em Coramir tem também, na cidade lá principal. Mas em alguns lugares você acha também essa mulherzinha. Essa vendedora. Insígnia do companheiro de bronze. Custa mil pós de contratos. Tem que comprar esse aqui. Beleza. Comprou, tá satisfeito, tá? Pá, 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 pá. Aí tá. Ih, você vai precisar disso aqui também. Deixa eu achar aqui. Acho que eu tenho aqui. Cadê? New? Pode contrato. Pode contrato. Tem 143. Comprei aqui o negócio. Então pode me pede. Cadê? Ah, tá por aqui. Deixa eu achar. Ok, vai precisar disso aqui. Pode crescimento mágico. Onde é que você consegue isso? Material encantado. Na masmorra. Solo. Multidão mortal. Só que. Temos um grande, síssimo problema. Essa masmorra, multidão mortal. Ela quase nunca aparece aqui. Ela dá, ela dá pra ele ter de pet, sabe? Ela quase nunca aparece aqui pra você fazer. É, tem horas certas. Se não me engano é 11 horas da manhã. Por aí 11 horas da manhã. 9 horas, não lembro. É de manhã e tem uma hora de tarde que ela aparece também. Pra você fazer ela. Aí ela dropa aqueles itenzinhos lá. Que é necessário pro seu power patch. Esse aqui, ó. Esse aqui. Pode crescimento mágico. Sem ele você não consegue. Ou então você tem que tentar drop... Captura de companheiro. Né? Você captura o companheiro. Tem que vender ele. Daí dá pra... Pra capturar o companheiro você tem que ter runa. Aí já envolve dinheiro. Entendeu? Tá meio gripado. A voz tá meio ruim. E é isso aí. Vocês tem que... É complicado. De um power patch. Ele é muito fácil não. Tem isso. Então é isso aí que eu queria explicar. Tirar uma dúvida aí. De vocês. E eu ficando por aqui, viu? Valeu. Um grande abraço. Pra quem viu, viu. Quem não viu, vai ver. Quem viu, viu. E quem não viu, vai ver. E valeu. Falou. Fui.